Toda a linha de taças em cristal Boêmia, aliás, os modelos mais sofisticados da Boêmia, mas com menor preço, porque nós temos promoção da Boêmia todos os dias aqui na Design, que é os copos mais sofisticados do cristal Boêmia, que é bacana, é fino, é fino, mas é resistente, porque tem liga de titânio e é fantástica, todas as linhas, que é pra gin, nós temos os conjuntos de taça pra gin, nós temos pra champanhe, pra vinho branco, vinho tinto, os conjuntos todos em cristal Boêmia, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também decanter, são vários modelos de decanter que você vai encontrar, é muito bacana, tem várias linhas de decanter, os conjuntos, olha que legal, as caixinhas, você coloca a rolha, olha, no lugar de você colocar a rolha, você coloca, e um presente bem bacana, R$ 39,09, tem os maiores também, pra rolha, são vários tamanhos, você vai encontrar, os conjuntos, olha que legal, de jogo da velha, você vai ter R$ 39,90, de dose, jogo da velha, as linhas que quiser também, essas misturas de jogos e conjuntos pra vinho, são muito legais, aqui é um tabuleiro de xadrez, com todas as pecinhas de xadrez, numa caixa muito elegante, e sacarrolha e todos os acessórios pra vinho, tenho também as linhas com os acessórios todos, o sacarrolha e todos os acessórios pra vinho também, as linhas de sacarrolhas, aliás, são vários modelos, esses tradicionais, manuais, até as linhas de sacarrolhas automáticos, e esse é aquele que você recarrega com o fio USB, uma bateria muito bacana, você vai ter toda uma linha de sacarrolhas aqui na Design, eles são vários modelos, e a Gamartan também, toda a linha das taças de origem belga, é muito bacana essa linha, é uma marca fantástica, a Gamartan, essas linhas pra cerveja, com filete em ouro, é ouro mesmo, feito a mão, um a um, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E claro que você vai encontrar, nós mostramos agora as linhas transparentes, mas se quiser âmbar espelhado, nós temos os copos âmbar espelhado, estão lindos, os copos tradicionais, nós temos vários tamanhos, vários modelos, vários conjuntos, com um preço muito bom, olha, R$ 39,90, aqui olha que bacana, R$ 39,90 o conjunto, aqui também a linha Trelles, R$ 39,90, ah, eu quero copo alto, R$ 39,90 o conjunto, eu quero as linhas espelhadas, nós temos vários conjuntos espelhados também, as linhas que o pessoal gosta bastante, que é a parte de baixo daquele vidro, com as bolinhas embaixo, somente embaixo, que é de propósito essa linha, e na cor verde, na cor azul, são vários modelos, e os campeões de venda, a linha Wolf, você vai encontrar pra sobremesa, com as colheres em aço inox, aqui são as 13 peças, com as linhas Wolf, em cristal Wolf, mais a bandeja espelhada, tem as cores novas também, tem o rosa, tem o azul, tem as tradicionais também, R$ 139,90 o conjunto com as 13 peças em cristal Wolf. Falando em Wolf, claro que você vai encontrar os faqueiros da Wolf, inclusive na linha Furta Cor, tem toda uma linha completíssima de faqueiros Wolf, ah, você quer um aço inox, mas no azul? Temos também, temos no rose gold, tem as peças também, olha que bacana, ah, eu quero colheres mexedoras, na linha Furta Cor, da Wolf, olha que presente bacana, R$ 49,90, é uma peça da Wolf muito legal, as linhas, paparabolo, Wolf, no Furta Cor, também R$ 49,90, tem outras cores, outros modelos, aliás, linha Wolf é completíssima, também é completíssima toda a nossa linha de aparelho de jantar, são vários modelos, as linhas, voltando a linha Wolf, todas as linhas dos suplás, os pratos, nessa linha Furta, incrível, tem o transparente, tem o Furta Cor, tem as cores todas, tem o âmbar também, as linhas todas, olha que bacana da Wolf, praquejeira também são várias linhas, são vários modelos, porta-copos, que você imaginar, olha aqui embaixo também as cores, a variedade de cores é incrível, nas linhas da Wolf, você vai encontrar, aliás, a maior variedade, com o menor preço sempre, suqueira, olha que chegou de modelo de suqueira, são vários tamanhos, vários modelos na linha Wolf, os centros de mesa, que chegam e terminam, um presente muito bacana, você vai ter a partir de R$ 99,90, e os modelos todos, você imaginar, você vai encontrar, e as linhas, isso aqui eu tenho que mostrar pra você, que chegou, muita coisa legal, Jomaf, Jomaf, marca portuguesa, uma marca de Guimarães em Portugal, de extrema qualidade, tudo que a Jomaf faz é fantástico, tenho muito orgulho de ter Jomaf aqui na Design Gallery, primeiro, antiaderente, de extrema qualidade, aprovadíssimo pelo Inmetro, elas são A do Inmetro, a espessura é fantástica, o antiaderente, não precisa nem falar, que é um dos melhores do mundo, com toda certeza, o fundo, em aço inox, magnético, todo fogão, inclusive fogão, indução, e nós temos agora todos os tamanhos, chegaram todos os tamanhos de frigideira, vários tamanhos, as linhas, isso aqui é uma delícia usar isso aqui, isso aqui é fantástico, pra tudo, tudo, você quer fazer um pão na chapa, é fantástico, quero fazer uma carne, é fantástico, eu quero fazer o que você quiser fazer, o peixe, é muito, chapa é chapa, e também, vai para todos os fogãos, inclusive fogão, a indução também, as leiteiras com tampa da Jomaf, são muitos modelos das panelas, olha que legal, e você compra a vulsa, quantos você quiser, você vai encontrar toda a linha Jomaf aqui na Design Gallery, e claro, toda a linha, olha o grill da Jomaf, olha que bacana, isso aqui é fantástico, tá fazendo uma carne aqui, é sensacional, tem panela wok também, a linha Jomaf está completíssima aqui na Design Gallery, outras linhas também, esse aqui é o Big Toast, mas aquele tradicional, original Big Toast, esse aqui é o Big Toast, Big Toast mesmo, não é aquele tipo Big Toast, não, esse aqui é aquele que vai durar a vida inteira, nós temos aqui na Design Gallery, você faz o sanduíche direto na chama do fogão, que o pessoal mais tradicional gosta muito, eu gosto muito de fazer, você faz um misto quente ali, fica sensacional, as linhas todas, olha que bacana, as frigideiras, chegou de modelo agora para a gente, primeiro, isso que é importante, classificação A do Inmetro, isso é muito importante, isso aqui é de 24 centímetros, por exemplo, R$ 89,90, é sensacional, as cores estão, olha que linda, isso aqui é cinza, mas tem todos os tamanhos, você imaginar de tamanho, modelo, olha que bacana, você vai ter toda uma linha, isso aqui é R$ 69,90 com 20 centímetros, todos os tamanhos, e além dos tamanhos tem as cores, ah, eu quero rosa, temos o rosa também, os cabos Soft Touch, também que é sensacional, eu quero vermelho, tem vermelho também, olha que linda, também com cabo Soft Touch, você vai ter toda uma linha completíssima, a maior variedade em panelas, frigideiras, tudo para a sua casa, é aqui na Design Gallery. Ah, fervedor, eu sei que o pessoal gosta muito, tem um bom fervedor em casa, também antiaderente cerâmico, classificação A do Inmetro, o cabo Soft Touch, são várias cores, olha, tem o Vanilla também, olha que bacana, o Vanilla está lindo, o azul marinho você vai ter, o cinza, o vermelho, o laranja, o rosa, R$ 69,90, eu tenho outros fervedores de outras marcas, tem negro também, se você quiser, eu tenho vários modelos, quer com antiaderente nós temos, quer sem antiaderente nós temos também, quer com tampa, olha que bacana, tem fervedores com tampa também, linha negro também R$ 69,90, as chaleiras todas, ah, quero de bico fino, tem bico fino, sim, tem bico fino, tem as tradicionais, tem as de 3 litros, olha que bacana, são vários modelos de chaleiras com apito, é bem bacana, essa linha de bico fino não tem apito, são as outras que tem apito, os conjuntos de panela que tem a linha Cooper Completiz, ah, deixa eu mostrar primeiro, panela de pressão, panela de pressão tem vários, primeiro só a melhor qualidade, linha negro, classificação A do Inmetro, é a panela de pressão que eu tenho na minha casa, eu considero a melhor panela de pressão, linha Eterna Negro, o nome da panela é Eterna, por que Eterna? Porque vai durar a vida inteira, é sensacional, você vai economizar gás, sabemos que o gás está caro hoje, vai economizar muito gás, você vai fazer mais rápido, tempo também é muito importante, as melhores panelas de pressão você vai encontrar a linha Negro, voltando às panelas, as linhas das panelas, os conjuntos de panelas, você vai encontrar toda a linha Cooper também, detalhe importante, todas elas com fundo em aço inox magnético, topos de fogão, inclusive fogão em indução, aqui é o conjunto todo com as panelas grandes, 10 parcelas de R$ 69,00, se quiser os conjuntos também, isso aqui é bacana, tem a panela média, pequena, grande, vem o fervedor, vem a frigideira, as 5 peças, mais as 3 tampas, 10 parcelas de R$ 39,00, tem vermelha, tem a cinza também, tem a rosa, tem a azul, são muitas cores, e se você quiser, também temos os conjuntos, nessa linha Gran Elite, que está muito bacana, com fundo em aço inox magnético, com os pegadores também, nessa textura da madeira, aqui é o conjunto todo, as panelas bem grandes, 10 parcelas de R$ 69,00, mas se você imaginar de panela, forma também, se você imaginar de forma, você encontra aqui na Design Gallery, são vários tamanhos, vários modelos, aquelas que soltam o fundo também, as linhas para muffin, são vários modelos, são vários modelos, se imaginar de forma, você encontra aqui na Design Gallery. Essa aqui é uma das melhores garrafas térmicas do mundo, nós temos Tramontina, Tramontina exata, é fantástica essa linha, nós estamos com a cor do ano, lançamento 2021, cor do ano 2021, isso aqui está bem bacana, edição limitadíssima, olha, bacana, edição limitada, cor do ano 2021, estão chegando as outras cores também, mas essa cor chega a terminar muito rápido, 1 litro, uma promoção incrível, bule térmico, garrafa térmica Tramontina, com 1 litro, R$ 69,90, se você quiser aquelas linhas pump com a bomba, nós também temos, na linha exata Tramontina, nesse caso em aço inox, se você quiser as linhas tipo Ratan também, com essa textura do Ratan, também tem vários modelos, as linhas tradicionais também, todas as linhas mais retrô, tem várias linhas, olha que bacana essa aqui, muito legal, garrafa térmica que você imaginar, tamanho, modelo, estampa, ah, eu quero que a garotada levar para a escola, olha que legal, são vários modelos de garrafa, esse aqui é do coelhinho, aviador, é muito legal, qualidade, 300ml, qualidade é incrível, ah, eu quero ir para academia, quero ir para andar, olha que bacana, são muitos modelos que você vai ter, com extrema qualidade, todo tempo você vai levar a sua água, você vai levar com toda facilidade, ah, eles preferem vidro, eles preferem vidro, olha que legal, esse aqui é com infusor de chá, pode usar com infusor de chá também, aqui é com a capinha e neoprene também, aliás, o modelo que você imaginar, também as cafeteiras italianas, são várias linhas, as prensas francesas também, são vários tamanhos, vários modelos, ah, eu quero a linha mais tradicional, eu quero aquela linha para você fazer o café no coador de tecido, coloca a xicrinha aqui, R$19,00, acompanha já aqui, o coador para você utilizar, o que você imaginar, para café, para líquido, para garrafa térmica, o modelo, ah, que bacana, esse aqui também é muito legal, presente muito bacana, fica pequenininha, quando você quiser levar, já terminou a água, você leva, a hora que você quiser colocar, ela fica, expande também, toda a linha em silicone, é muito bacana essas linhas, olha, fica pequena, fica grande, todas as linhas, você imaginar, para garotada também, o modelo que você quiser, olha, até do dinossauro, tem aqui, vem um canudinho também, olha que bacana, as linhas térmicas, é tudo térmico, essa linha é toda térmica, tem muita coisa bacana aqui na Design Gallery. As melhores facas, inclusive, linha Masterchef, você encontra aqui na Design Gallery, os modelos que você quiser de faca, você encontra os kits, os conjuntos, as melhores marcas, os afiadores também, mas de faca, deixa eu falar uma faca que é muito bacana, que é a faca de cerâmica, 6 polegadas, cerâmica para pão, mas corta tudo, é sensacional, 49 reais e 90 centavos, os afiadores, se quiser o afiador automático, nós temos o afiador automático, para tudo, para a tesoura, para as facas todas, é muito fácil você utilizar, afiador automático, 69 reais e 90 centavos, se você quiser os afiadores também, aquelas linhas que é muito fácil, você afia 39,90, e os de quina, de pia, de bancada, é muito prática, você apõe na quina da bancada, fica muito firme, o que é legal, você afia com toda a facilidade, 29 reais e 90 centavos, olha que bacana, todo mundo tem cílio, que você imaginar, você vai encontrar, as luvas, se quiser as luvas, para não cortar as suas mãos, olha que bacana, muito prática, as luvas de segurança são importantes, 39,90, quiser a luva térmica, nós também temos 19 reais e 90 centavos, o utensílio que você imaginar, que era o saca-rolha, modelo que você quiser imaginar, de saca-rolha, nós temos aqui na Design, aquela que não fura a rolha, 39 reais e 90 centavos, as tampas para vinho, as rolhas para vinho, 19 reais e 90 centavos, tem vários modelos que você vai encontrar, as rolhas provisórias também, para você tirar o ar da garrafa, também colocar a rolha, olha que bacana, 39,90, o que você imaginar, de utensílio você encontra aqui na Design Gallery, o que você imaginar, de pote você encontra aqui na Design Gallery, todas as linhas em vidro, boro, silicato também, inclusive as linhas, com a tampa de bambu, e essa tampa é legal, que você pode deixar embaixo, com uma travessa, vai ao forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas, é muito bacana, e são potes de extrema qualidade, linha O, completíssima de potes, e o que tem de novo, linha Flip também, olha a linha Bono, que bacana, você abre e fecha, com toda a facilidade, com o dedo, você abre, com o dedo, você fecha, linha completíssima, você vai encontrar em acrílico, e nós estamos gravando aqui na Marechal, Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muitas várias, eu estou vendo para você, também nas redes sociais, número 3, próximo a Conselheiro Nebias, e você vai encontrar muita coisa bacana, no nosso site, mais de 1500 itens, no nosso site, dgpresentes.com.br, você pode ver esse vídeo, e os vídeos anteriores no YouTube, basta colocar vitrine, e novidade, todos os dias, promoções incríveis, Design e Grêmio. Música Música